Ele meio que sentiu que o robô estava desvalorizando o prêmio que o AESG ganhou, tá ligado? Aí ele farpou o robô e mandou um que sorte a nossa. Aí depois ele postou isso aqui, ó. Três vezes semelol, uma vez no Laude Fofocalizando, um dab da Testando Mundial, uma botinha, 238 gritos na área da Laude, um calmado na comunicação, 382 e respeita seu porra, moleque! Aí aqui, ó. Uma vez namorada perdida pro Dudes. Aí ele ainda não foi dormir depois da última? Porque esse cara aqui comentou aqui embaixo, ó. Por isso, Dudes pegou sua namorada. Aí ele falou. E eu com título.